Deputado Ismael de Almeida Senhor presidente, caros colegas venho aqui nessa tribuna nesta manhã para fazer uma reclamação nós aqui, nós aprovamos aqui nessa casa de leis uma indicação minha encaminhada ao governo do estado como muitas, né todos os meus colegas encaminham para o governo do estado solicitando que fosse implantado na capital próximo ao palácio ao governo do estado um monumento né, um espaço para fazer homenagem à Bíblia Sagrada palavra de Deus como existe em vários capitais do Brasil quase todas têm aqui mesmo no estado vários municípios têm vários não vou aqui enumerar poderia dizer aqui as cidades que nós temos mas com surpresa qual foi a surpresa nossa recebemos uma resposta da Secretaria de Cultura dizendo o seguinte isso pra mim isso me surpreendeu não é Bíblia um objeto monumental quer dizer a Bíblia não é um objeto para se fazer uma homenagem colocar lá né um monumento um espaço para deveria ser uma palavra de Deus depois aqui mais embaixo fala assim trata-se um monumento proposto muito mais do que é uma peça de interesse religioso e não afetivo cultural ou memorial memorialístico então realmente me deixou surpreso deputada Raquel o governo do estado dá uma resposta dessa dizendo em resumo que a Bíblia não merece ter um espaço ter um monumento para homenagear a Bíblia a Bíblia como nós sabemos está ali o Padre Honório né é o nosso é o nosso guia a Bíblia existe há milhares e milhares de anos a Bíblia recentemente estava lendo aqui uma pesquisa que houve na Europa sobre o livro mais lido do mundo surpresa não foi surpresa a Bíblia em primeiro lugar então eu fico surpreso quando isso acontece vindo do governo do estado uma resposta dessa eu vou levar esse assunto a casa civil ao governo nós vamos colocar novamente essa proposta porque nós já entendemos a importância de ter um memorial um espaço ali onde tem ali a palavra de Deus a Bíblia sagrada não é questão religiosa é também mas principalmente cultural nós sabemos a história das civilizações a história que existe né desde os primórdios está ali na Bíblia então não entendi sinceramente por que isso se existe aqui eu comecei a levantar tantos monumentos aqui não estou nada contra mas aqui em Vitória mesmo tem ali na Praia de Cambori não tem nada a ver né monumento a Iemanjá monumento a tantas coisas que existe aqui em Vitória mas quando nós pedimos para que seja ter um monumento a Bíblia sagrada recebemos uma resposta dessa não é a Bíblia sagrada um objeto de monumento não é a Bíblia muito mais do que uma peça de interesse religioso e não um afetivo cultural sinceramente não entendi fiquei preocupado porque nós sabemos que 95% da população capixaba é cristã né o cristianismo então e o cristianismo é baseado em que? na Bíblia então estranhei estou muito chateado uma resposta dessa vindo da Secretaria de Cultura falando coisa nessa natureza que a Bíblia não é um objeto de monumento muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado eu quero